Você não vai me prender Pode até não agradar Pois arrisco a te perder Na certeza de mudar Só pro vento da mudança Deixa o vento te levar Como só pra uma criança Folhas de sapão no ar É um vento caprichoso Não é sempre que ele vem Mas se sofre é generoso Vai te soprar também Só pro vento da mudança Deixa o vento te levar Como só pra uma criança Folhas de sapão no ar É um vento caprichoso Não é sempre que ele vem Mas se sofre é generoso Vai te soprar também Mas se sofre é generoso Vai te soprar também Mas se sofre é generoso Vai te soprar também Vai te soprar também Vai te soprar também Vai te soprar também Amém.